Sem destino claro, em direção ao infinito sem roteiro certo Momentos são raros, felicidade é ver a luz de um pôr do sol de pé Ontem só tombou, hoje só combo Esquece o que passou e curte o momento Mais gelo no copo, que o clima é de calor Vivendo de fato, a vida sem medo Hoje eu só quero a sensação A adrenalina de uma fuga na contramão Vou ver os meus pés saírem do chão E ter a batida desse grave no coração Quero ver o sol nascer, quero ser nesse rolê O louco que vive a vida dispensa o roteiro pra não se perder Noites virado, na madrugada com plano na mente sonhando a frente Momentos são raros, aqui nessa loja e no meio da quebra favela não para Mais bela da vila com preto combina, fuga da rotina nessa contramão No solo sagrado de terra batida Ontem só tombou, hoje só combo Fumaça pro ar que eu vou me jogar Que nós tá no topo, um brinde pros loucos Chuva de glória, um brinde de novo Vê se alguém me ouve, zeramos o jogo Hoje só tombou, hoje só combo Esquece o que passou e curte o momento Mais gelo no copo, que o clima é de calor Vivendo de fato, a vida sem medo Hoje eu só quero a sensação A adrenalina de uma fuga na contramão Vou ver os meus pés saírem do chão E ter a batida desse grave no coração Hoje eu só quero a sensação A adrenalina de uma fuga na contramão Vou ver os meus pés saírem do chão E ter a batida desse grave no coração Hadi est对 com você Because eu não vou ver o chão Eu vou ver o chão E ter a batida desse grave no coração O chão A adrenalina de uma fuga na contramere Eu vou ver por kelê Amém.